Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os nossos amigos da turminha fazendo as atividades que foram sugeridas nos vídeos anteriores. Vamos começar pelos amigos que mostraram alguns objetos que tinham em casa e lembravam as figuras geométricas planas e não planas. Bom dia, Tia Manuela. Hoje eu estou mostrando ele... Olha o que eu achei na minha casa. É uma... é... é um... é um... Esquece. É uma forma geométrica, não plano. E hoje eu estou mostrando o cilindro. Mas depois eu estou mostrando o paralelopípedo. Aí depois é o cubo. Aí depois é o cone. Tchau, tchau Vanessa. Beijo. Ô, tia, esses foram todos os objetos que eu achei aqui em casa. Tá? Tia Vanessa. Legal, né? Ficou muito legal. O pessoal está arrasando. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos amigos aqui da nossa turma que fizeram também as atividades mostrando os números no dia a dia. Vamos ver? Oi, tia Vanessa. Esses são todos os objetos que eu achei na minha casa. Esse livro... Esse livro... Vamos lá. Tchau. Beijo. Tchau. Oi, Tia Vanessa. Tudo bem? Hoje eu estou mostrando esses números. Aqui tem 24 peças e a partir de 4 anos. E também esse cartão tem números. Que é para falar das pessoas. E essa lata de leite também. Que é 400 gramas. Mostra para ela. Tira o dedinho da frente. Tira a montagem. Isso. Desculpa. Agora o suprinho está... 770 gramas. Tchau. E por último, alguns dos nossos amiguinhos mostraram aí os meios de transporte com os quais eles gostariam de ir para a escola se morassem em um lugar bem distante. Cada desenho lindo vocês vão ver. Tchau. 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 Tchau.